Eu tenho uma surpresa, assim, de como, apesar de ter só três anos, como é nítida pra mim a lembrança desse dia. Tava lá embaixo brincando, eu lembro que eu tava empurrando esse carrinho, que a calçada chegou ao fim, que por isso eu caí. Eu lembro do desespero do meu avô, eu tomei um tombo de boca no chão e meu dente da frente ficou preto. Meu pai era dentista, meu pai falou, olha, não vale a pena arrancar, botar um postiço, alguma coisa, sendo que daqui a pouco esse dente vai cair, porque ele é de leite. E meu pai também tinha, ai, quer saber, e a criança, não é pra ficar tendo vaidade, deixa ela com o dente preto. O engraçado é que esse dente é meio o meu karma. Logo depois que veio o definitivo, eu tomei um outro tombo, em que eu quebrei um pedacinho. Passou alguns anos, eu tomei outro tombo, quebrei um pedação, então eu quebrei umas cinco vezes esse dente. E hoje esse dente é emendado, inclusive eu preciso até trocar, porque ele falta um pedaço. Estou grávida de oito meses, da Helena, que nasce no fim de dezembro, e eu tenho o Matheus, que tem um ano e um mês. Eu ainda não comecei a contar histórias pra ele. Até me cobra um pouco isso, por não ter começado, mas... Meu filho tem síndrome de Down, e a gente já tem uma série de... nossa agenda é corridíssima. Eu digo que a maior diferença, talvez, uma das poucas diferenças de ser mãe de uma criança típica, uma criança com síndrome de Down, é a agenda dele. Acho que eu to mais preocupada em oferecer pra ele uma boa infância pra ele lembrar, do que em ele saber tão bem da minha. Eu olho pra essa foto e falo assim, você acha que a pessoa sofria bullying ou não? O cabelo tava recém raspado porque tinha pego piolho. O dente era preto desde os três anos de idade. As canelas, se você olhar, olha a finura da canela. E realmente eu fui muito vítima de bullying, na época não tinha esse nome, né? Eu ia pra escola com esse cabelinho curtinho, porque as outras crianças olhavam, apontavam, falavam, Ai, não é um menino, não é um menino. Aí eu cheguei em casa chorando, falei, mãe, tá todo mundo achando que eu sou menino, mãe. Minha mãe, calma que eu vou dar um jeito. Aí botou dois brincos enormes em mim, eram duas bolas cor-de-rosa, assim, de plástico. Fui pra escola me achando, falou, agora ninguém vai me chamar de menino, né? Aí chego na escola, o que as pessoas falaram? Ah, um menino de brinco, um menino de brinco! Você podia fazer o que fosse, o povo dava um jeito de te esculhambar. Cada um tinha a sua peculiaridade que chamava a atenção dos outros e que os outros pegavam no pé. E que era uma coisa que, na minha época, essa maldade infantil era encarada com mais naturalidade. Ela ajudava a gente a aprender a se defender. Eu era a rainha da resposta desaforada e por isso que eu escolhi essa foto. Acho que é até uma foto que eu quero mostrar pros meus filhos, assim, pra dizer, olha, o filho te chamou de cabeção na escola, fica tranquilo, porque dá uma olhada na situação da pessoa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí